Na aba do meu chapéu, na aba do meu chapéu Na chuva que cai o céu, cai chuva miúdia Cai chuva miúdia, cai chuva miúdia Cai chuva miúdia, cai chuva miúdia Cai chuva miúdia, cai chuva miúdia Na aba do meu chapéu, a língua do paladão É o veneno da cascavel Cai chuva miúdia, cai chuva miúdia 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 Cai chuva grossa, não me mora, caroa quer me molhar Pra pra pra, que não morre, não pode me machucar Cai chuva miúdia, cai chuva miúdia Cai chuba, miudinha Cái chuba, miudinha Cai chuba, miudinha Traz chupa miudinha, traz chupa miudão Chuva passa, não me mostra Traz chupa miudão A garoa tem de molhar Traz chupa miudão E olha só bater e dó Traz chupa miudão Eu tive que avançar Traz chupa miudão Traz chupa miudinha, traz chupa miudão Traz chupa miudinha, traz chupa miudão